Bom dia a todos, eu me chamo Inglésia, sou da Associação Brasileira de Cimento, mais uma vez aqui estamos com os cursos online do Movimento Todos pela Construção, com a parceria da Rete Soluções, ABCP, SNIC, SEBRAE e ConstruLiga. Hoje, continuando essa linha do parede concreto, hoje a gente selecionou temas sobre esse sistema construtivo, a gente convida o administrador Maurício Bocuse, da Força, ele tem formação em Marketing e pós-graduado de Administração de Empresas, 18 anos de experiência, e Empresas de Fabricação de Formas de Concreto. Então, hoje o Maurício vai nos ajudar aí no tema de escolher uma forma ideal para o sistema parede concreto. Maurício? Inglésia, está me ouvindo? Sim. Vou ligar minha câmera também. Oi, vocês estão me escutando? Bom dia. Bom dia. Posso dar andamento aqui, Inglésia? Pode, pode. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Vamos tentar aqui, de uma maneira bastante informal e objetiva, conversar um pouquinho sobre a escolha da forma, que é um dos momentos também cruciais aí dentro da tomada de decisão das construtoras de entrarem para o sistema de paredes de concreto. Como a Glécia comentou, rapidamente, eu já tenho mais de 18 anos de experiência trabalhando com formas, a minha origem foi trabalhando com formas de madeira pré-fabricadas, para estruturas convencionais, parede, laje, parede, vigue, laje, e já tem aí mais de 10 anos que eu estou envolvido num sistema parede de concreto através da empresa Força. Nós não temos a pretensão aqui de, em nenhum momento, ter a, vou dizer assim, pode ter a fórmula mágica ou a forma ideal, porque, na verdade, não existe uma forma que seja... Não existe a pergunta do milhão, a forma que vai resolver todos os seus problemas, que é a forma que é melhor para todo mundo. A escolha da forma, ela vai muito mais ampla, ela vai desde a estrutura do negócio, o que se espera com o negócio, o que se espera do sistema, tipologias, velocidade de obra, então, não existe a fórmula mágica da escolha de forma. O que o mercado brasileiro e até o mercado mundial tem demonstrado com o sistema, pelo grande volume de uso, são as formas de alumínio. Porém, não quer dizer que a forma de alumínio, ela é a única forma boa ou a melhor. Como eu disse, vai muito da concepção do negócio de cada empresa. O mercado entendeu que alumínio cumpre as mais variadas situações, por isso, hoje, é o sistema de forma mais utilizado no nosso mercado e também no mercado internacional. Então, vamos lá. Vou começar a mostrar aqui os tipos de forma que existem para trabalhar no sistema parede de concreto. Obviamente, pode ser que existam alguns outros. Eu coloquei aqui os principais, os que a gente encontra mais no nosso mercado. Então, existe o tipo, as formas plásticas. Inclusive, a empresa a qual eu trabalho, nós já tivemos esse produto. Hoje, nós descontinuamos. A forma plástica tem como característica uma forma leve, uma forma que possui um investimento inicial de compra inferior às formas de aço ou até mesmo às formas de alumínio. Existem empresas que trabalham na modalidade de locação da forma de plástico e são formas que têm uma característica geral, dizendo que têm um nível de reaproveitamento inferior comparado às formas de aço e às formas de alumínio. Ou seja, são formas que trabalham com um menor número de repetições dentro da sua vida útil. Outra característica da forma de plástico, comparando com uma forma de aço e depois com uma forma de alumínio, as formas de plástico possuem um nível de acabamento na estrutura um pouco inferior. Isso, desde o meu ponto de vista, não quer dizer que é uma forma também de qualidade inferior. Vai muito do que a construtora espera do empreendimento dela. De repente, a sua construtora tem um empreendimento de poucas unidades ou até mesmo a construtora nunca fez parede de concreto. Eu já encontrei em diversas empresas no mercado que a primeira forma utilizada para a parede de concreto foi a forma plástica. Por as características que eu comentei, ela tem uma amortização mais rápida, é uma forma mais econômica e muitas vezes até uma forma que pode ser alugada. Então, eu já encontrei diversas empresas que começaram com uma forma plástica, entenderam o sistema de parede de concreto através desse tipo de forma e depois migraram para uma compra de uma forma um pouco mais robusta, que tivesse uma vida útil mais longa e outras características que as construtoras entendessem que faziam sentido para elas naquele momento. Como eu disse, ela é uma forma que tem um acabamento superficial um pouco inferior, porém, é uma questão muito do negócio. De repente, a sua construtora vai fazer uma habitação de um padrão de acabamento superior se no orçamento das suas empresas estiver estipulado uma verba adequada para os acabamentos, é uma forma que funciona muito bem. O outro tipo de forma que é bastante comum é a forma de aço e a forma de aço a gente vai dividir em dois modelos. Eu vou falar primeiramente aqui na forma que ela é totalmente de aço, ou seja, a estruturação e a face de contato dela também em aço. Essa forma tem uma característica, as formas em aço em geral, elas têm uma característica que a grande maioria delas, exceto uma ou outra empresa, a concretagem da laje é feita em uma segunda etapa, ou seja, é concretado as paredes e vigas, se caso tenham vigas, e depois é feita a concretagem da laje, ou seja, não é uma concretagem monolítica em uma etapa só. A outra característica da forma de aço, ela é uma forma bastante resistente, as formas de aço, em média, elas apresentam um nível de acabamento superficial muito bom, inclusive para detalhes arquitetônicos, frisos, elas realmente são formas que dão uma qualidade de acabamento bastante interessante. São formas mais pesadas, muitas vezes, essas formas trabalham com o içamento e manuseio mecanizado, o que também aí vai variar muito de acordo com o negócio de cada construtora, ou seja, de repente, a sua construtora já tem grua, ou já tem um bulking ou uma minigrua, então, não teria que fazer o investimento no equipamento de manuseio, só nas formas. As formas de aço, elas são comparadas com as de plástico mais caras, porém, mais baratas do que as formas de alumínio. O que a gente sempre alerta as empresas é que quando se opta por uma forma de aço, em grande parte dos modelos disponíveis no mercado, é necessário algum tipo de mecanização para o transporte das formas. Então, isso é uma coisa importante para as construtoras terem aí no seu rol de investimentos que vai ter um custo de grua, ou de bulking, ou de minigrua, que, por um outro lado, gera um benefício de diminuição de mão de obra. Quando você tem o manuseio da forma mecanizado, existe um consumo menor de mão de obra no transporte da forma. Obviamente que é importante ressaltar o seguinte, se economizam operários no transporte da forma, porém, é necessário ainda uma quantidade de efetivo, porque a forma só é transportada com a grua ou com o muque. Porém, quem vai fazer o travamento, quem vai garantir o alinhamento, vai colocar no prumo, são os operários. Então, é importante que se entenda isso. Uma forma mecanizada, seja ela de alumínio, ou seja ela de aço, ou até mesmo uma de plástico, eu particularmente nunca vi uma mecanizada de plástico, qualquer uma delas, existirá uma redução de mão de obra, porém, não elimina por completo, porque as instalações são feitas de maneira manual, o travamento, o prumo, o alinhamento também. Um outro tipo de forma bastante comum, inclusive a que hoje no nosso mercado, é o que mais tem no nosso mercado, são as formas mistas. As formas que são estruturação em aço e a face de contato em outro material. Esse material pode ser uma chapa compensada de madeira, ou um material de polipropileno, que também existem fabricantes no mercado. Essas formas também possuem, em média, um bom nível de acabamento superficial, são formas também de um peso maior, existem formas mistas para manuseio sem ser mecanizado, e formas mistas para manuseio mecanizado. A grande maioria das formas mistas, elas trabalham também com concretagem da laje posterior, ou seja, se concretam as paredes, as vigas, eventualmente pilares, e num segundo momento, é feita a concretagem da laje. Diferentemente da forma inteira de aço, que no nosso mercado só existe, ela ainda com concretagem posterior de laje, as formas mistas, existem opções no mercado de formas para concretagem monolítica. As formas mistas também são formas que se encontram aí no mercado algumas opções de locação, que também pode ser um fator interessante para as consultoras que estão querendo começar no processo, e ainda não se sentem seguras, ou até mesmo tem uma indisponibilidade de caixa para imobilização num ativo. E por último, as formas de alumínio. As formas de alumínio, como eu comentei no início da minha apresentação, são as formas hoje em maior escala de utilização no nosso mercado, hoje grandes empresas adeptas do sistema têm seus parques de forma formados por formas em alumínio, falando assim de direcional, tenda, MRV, encamp, entre outras aí que estão já, adotaram o sistema parede de concreto executado com formas de alumínio. As formas de alumínio, elas têm algumas características interessantes que, primeiro, o peso, são formas que podem ser manuseadas de maneira sem nenhum tipo de mecanização, são formas manoportáteis. As formas de alumínio, 99% delas são para as concretagens monolíticas, ou seja, se concretam paredes e lajes ao mesmo tempo, porém, também podem ser feitas formas de alumínio para a concretagem de laje posterior, aí vai depender do negócio, de cada construtora, do conceito que tenha, mas o grande volume realmente está na situação de concretagens monolíticas. As formas de alumínio em geral, até como já comentei anteriormente, são as formas em maior escala de uso no Brasil, elas passaram por muito desenvolvimento nos últimos anos. Eu, particularmente, tive primeiro contato com forma de alumínio em 2008 e a forma que nós tínhamos em 2008 aqui no Brasil é totalmente diferente das formas que temos hoje no mercado, seja na concepção do painel, mas principalmente nos sistemas adicionais, que são os sistemas de segurança, os quais evoluíram muito graças realmente às requisições de segurança aqui do nosso mercado. Então, hoje, tem várias empresas que fornecem formas de alumínio no mercado com sistemas de proteção coletiva bastante desenvolvidos. As formas de alumínio, por que que o mercado no meu entender comprou essa solução em detrimento às outras? O custo da forma de alumínio não é um custo tão superior aos outros sistemas, principalmente comparado com o aço, ela é um pouco mais cara, mas não é um custo exorbitantemente maior, são formas muito flexíveis, ou seja, de fácil adaptação do projeto um para o projeto dois, então isso faz que seja um ativo mais versátil para a construtora. As formas de alumínio também possibilitam um excelente nível de acabamento, dependendo, comparando com algumas formas de aço de boa qualidade, a forma de alumínio, ela tem uma qualidade de acabamento um pouquinho inferior, porém muito superior do que outros sistemas. E é uma forma que, além de tudo, ao final do uso dessa forma, os painéis que vão sendo às vezes deteriorados no uso, painéis pequenos, ou de acidentes de obra que acabam impossibilitando o reaproveitamento dos painéis, por ser um painel em alumínio, eles têm um valor de revenda adequado, ou seja, a hora que sua forma peças já não tem mais como ser utilizadas, ou por danos, ou porque realmente a tipologia mudou e não tem mais aonde colocar aquele painel, ele tem um valor de revenda devido à matéria-prima alumínio ser um produto de alto valor agregado. vou comentar um pouquinho aqui com a tipologia porque as tipologias elas acabam tendo uma relação direta com a escolha do tipo de forma óbvio que algumas formas podem executar qualquer tipo de tipologia porém algumas tipologias são inviáveis para alguns tipos de forma então pelas tipologias a gente já pode começar a fazer um filtro no qual forma a construtora vai escolher para ela então as tipologias de edifício alto começando por elas hoje é o que a gente tem mais visto no nosso mercado é a ampliação do número de pavimentos das obras devido a densamento populacional devido também a disponibilidade de terreno é uma realidade do mercado hoje as formas para edifícios altos nessas características de edifícios altos as formas que têm o melhor desempenho são as formas de alumínio e as formas de aço para os edifícios altos podem ser trabalhados formas de alumínio manoportáteis ou formas de alumínio manuseadas com equipamentos o mesmo para as formas de aço as formas de aço já para edifícios altos em mais de 90% das obras são formas mecanizadas ou seja se a construtora de vocês estiver pensando em fazer tipologias de edifícios de múltiplos pavimentos é mais adequado o uso de forma de alumínio e forma de aço em detrimento às formas por exemplo de plástico os edifícios baixos essas tipologias elas são perfeitamente execuíveis com qualquer tipo de forma seja de aço alumínio ou plástico sendo que como comentei o maior volume hoje de obras dessa característica no Brasil são de formas de alumínio depois as casas as tipologias de casas essas também qualquer tipo de forma capaz de executar são normalmente formas mais simples não são formas que dependem de um sistema principalmente de proteção coletiva muito robusto por se trabalhar em baixas alturas e aí são formas também que muitas vezes não vão ter muitas repetições então é muito comum a gente ver o uso de sistemas alternativos de formas para tipologias de casas apesar de que no caso da forma de alumínio também existe um uso bastante contínuo nesse tipo de tipologia e por último uma característica que tem crescido muito aqui na nossa empresa são a execução dos presídios a parede de concreto ela é muito eficiente para esse tipo de obra e aí a forma de alumínio ela possui realmente uma versatilidade muito grande para esse tipo de projeto por exemplo como vocês podem ver nessa imagem a gente está vendo aqui que até as camas das celas são feitas em forma então óbvio que outras formas também podem ser utilizadas porém a de alumínio pela flexibilidade pela usabilidade dela acaba sendo assim a mais eficiente dentro do meu ponto de vista para esse tipo de tipologia existem outras tipologias que nós já executamos em parede de concreto com forma de alumínio que são hotéis resort como hoje ainda no nosso mercado do Brasil ainda não temos essas tipologias eu não coloquei aqui na apresentação até para a gente não alongar demais o assunto mas parede de concreto pode ser feito para qualquer tipo de obra dentro dos sistemas de forma sejam aço ou alumínio existem os sistemas como falei manoportáteis e os sistemas trepantes que seriam formas já trepantes para manuseio mecanizado do sistema então essa é uma obra normal alumínio humano portátil não tem restrição de quantidade de pavimentos para esse tipo de forma existe uma preferência de algumas construtoras em utilizar o sistema trepante de formas por questão de segurança do trabalho se trabalha com andames mais robustos painéis maiores com uma incidência menor de operários trabalhando na parte externa do edifício porém como disse não tem nenhuma restrição em trabalhar com formas manoportáteis para edifício de múltiplos clavimentos e o sistema trepante é um sistema onde os andames já são muito mais robustos são manuseados com grua os andames e os painéis externos também são içados com gruas e os internos são feitos mano portátil como sistema tradicional a vantagem do sistema trepante é principalmente segurança de trabalho como o manuseio dos andames ele é feito pela grua nós não temos uma limitante muito grande na questão do peso então esses andames tem dimensões maiores vencendo vãos maiores e com o guarda corpo de trabalho em uma altura adequada entre 1,80m e 2m para que os operários trabalhem dentro desse dame e eventualmente tenham que subir numa banqueta para fixar um pino na parte superior da forma e continuar mantendo a altura de 1,20m do guarda-corpo e as formas de fachada como eu disse elas são manuseadas também com a grua em painéis de grandes dimensões diminuindo a incidência de mão de obra no transporte e montagem das formas externas falar um pouquinho agora das diferenças do monolítico e laje posterior existem formas de aço no mercado que possibilitam a forma de concretagem monolítica que no meu entender é um modelo mais eficiente terminar tudo numa etapa só não ter que depois fazer a solidarização da parede com a laje e além do que quando se concretam as paredes separadas da laje existe uma dificuldade de lançamento de concreto e uma série de acessórios para manter o plumo das paredes andames para fazer a concretagem então no meu entender sendo forma de alumínio ou forma de aço o mais interessante é trabalhar com o sistema monolítico existe uma uma sinergia de atividades e qualidade de trabalho melhor do que a concretagem posterior da laje e aqui é uma imagem de uma forma de alumínio pronta para receber o concreto então é muito mais simples quando a gente fala em concretar uma forma de parede uma parede de 10 centímetros de espessura sem a laje tem que ter acessórios específicos para colocar esse concreto manter a parede no prumo fica muito mais difícil então a concretagem monolítica ela se mostra muito mais eficiente do que a concretagem posterior aqui é um exemplo de uma obra com concretagem posterior da laje ou seja estão concretadas as paredes para depois vir concretar a laje então como eu disse vai ter que ter uma emenda de concretagens para você solidarizar a parede com a laje e essa foto mostra bem são paredes bastante esbeltas e na hora de concretar é preciso montar alguns andames para o operário conseguir fazer o lançamento do concreto existe um cuidado maior com o prumo para essas formas durante a concretagem não se movimentarem então a questão de acessórios e praticidade de execução no meu entender a forma monolítica ela é mais eficiente agora vou comentar um pouquinho o que é importante considerar além dos pontos que eu já citei que obviamente que vai desde a disponibilidade de caixa da construtora a tipologia que ela vai executar a quantidade de unidades que vai executar o que é inerente a qualquer sistema de forma e as empresas têm que estar atentas na hora de escolher o fornecedor primeiro qualidade dos acessórios ou seja às vezes existem formas que aparentemente são mais econômicas porém os acessórios as barras de ancoragem os pinos as cunhas todos os acessórios agregados a ela às vezes são muito frágeis então existe um custo de reposição constante durante a obra que aquele valor de compra inicial da forma muitas vezes não compensa isso um outro ponto é a capacidade de engenharia das empresas ou seja uma forma bem projetada ela vai ter uma produtividade superior a uma forma que não tiver uma qualidade de engenharia tão grande então isso é bastante importante entender a estrutura de engenharia das empresas o sistema de segurança isso é óbvio são vidas que a gente está falando que estão trabalhando na forma então é muito importante avaliar os sistemas de segurança das empresas questionar os cálculos questionar as ARTs fornecidas para que realmente não seja só um papel que a consultora tenha no caso de uma fiscalização que realmente o sistema seja eficiente e também que seja eficiente e também prático na montagem não adianta às vezes existem sistemas muito robustos muito interessantes porém que amarram a produtividade em obra outro ponto importante é entender como que é o treinamento a capacitação dos operários das construtoras que estão começando até onde o fornecedor vai junto com a construtora na capacitação da mão de obra entender as dificuldades e ajudar no desenvolvimento da equipe ponto importantíssimo também quantidade de acessórios às vezes existem formas também de um custo às vezes inferior na compra porém com uma quantidade de acessórios absurda e isso vai impactar na produtividade e no custo de reposição durante a obra pós-venda também é muito importante a hora depois de entregue a forma como que vai ser a relação com esse fornecedor ele vai estar junto acompanhando na obra a hora que vocês precisarem de uma reposição de peças ou uma mudança do seu projeto como que é esse pós-venda a empresa tem uma base próximo da obra a empresa produz localmente vocês dependem de insumos de exterior então muito importante também entender a estrutura de pós-venda das empresas o treinamento da mão de obra que já comentei anteriormente aí falando um pouco mais do que que é importante para que a forma tenha uma vida útil adequada às vezes existe o que o cliente compra uma forma muito boa um investimento muitas vezes superior a casa dos milhões de reais e você vai na obra está usando um desmoldante totalmente inadequado então não tem sentido seria fazendo um paralelo seria a mesma coisa de comprar um um Porsche e colocar a gasolina do posto que trabalha com a gasolina adulterada então ou seja o desmoldante é fator preponderante para a vida útil da forma e também a qualidade da estrutura não economizem com o desmoldante os fornecedores de forma podem indicar qual desmoldante trabalha melhor com a forma deles forma com contato do concreto em madeira é um tipo de desmoldante a forma que tem o contato com o concreto em alumínio é outro tipo então entendam bem entendam bem junto com os fabricantes qual é o melhor desmoldante a característica para que tenha um bom desempenho outro item que acaba danificando muitas formas é na montagem na desmontagem no transporte então é muito comum às vezes a construtora buscar a concretagem diária a qualquer preço e nesse momento acaba danificando o ativo da empresa manutenção na obra a manutenção e limpeza após desforma elas estão juntas outra coisa que é muito comum a gente vê às vezes a construtora foi lá comprou um equipamento de um milhão e quinhentos mil reais e a gente vai na obra não tem uma palha de aço não tem uma espátula ou um desmoldante de má qualidade então sim o importante para qualquer forma é o manuseio dela ou seja desformou tem que limpar a face de contato limpar as laterais com uma espátula ou uma palha de aço e a aplicação correta do desmoldante a gente fala o seguinte a melhor limpeza da forma é a limpeza diária ou seja não adianta a construtora sair usando a forma aí termina a obra aquelas formas cheias de concreto impregnado e aí a construtora liga aqui para nós poxa o que você indica para limpar a forma existem diversos produtos desde ácido a outros produtos químicos ou a a limpeza mecânica com lixa ou jato de alta pressão porém todos esses esses processos podem ser evitados com o manuseio correto no dia a dia quanto menos agressividade para depois retirar a sujeira maior vida útil vai ser a forma a gente falou um pouquinho aqui das formas como eu comentei hoje nosso mercado o grande volume de obras de palha de concreto é executado em formas de alumínio com concretagem monolítica e as tipologias por mais que o mercado hoje está migrando para edifícios mais altos atualmente inclusive a volta das casas quando o sistema de palha de concreto começou aqui no Brasil se fazia muitas casas terres sobrados aí começaram os terres mais 3 terres mais 4 e o grande volume hoje continua no terres mais 3 terres mais 4 porém com uma migração aí para prédios altos e voltando as casas com a situação do minha casa minha vida está mais forte no faixa 2 faixa 3 voltou a fazer sentido para as construtoras fazer casas porque acaba tendo um mercado para isso existe vendas e o preço acaba compensando porém o maior volume ainda é no terres mais 3 terres mais 4 então para ilustrar um pouquinho aqui eu vou passar esse vídeo que é uma obra típica do sistema parede de concreto eu escolhi esse vídeo porque é uma construtora de excelentes práticas em obra uma forma super bem cuidada uma estrutura muito bem feita e uma construtora também que quebra paradigmas no sentido de que muitas vezes os construtores ficam ah, mas a forma de alumínio a parede de concreto é para a MV é para a tenda é para a direcional são para as grandes empresas para mim para o meu negócio não cabe isso não é verdade essa construtora é uma construtora de pequeno porte graças a Deus com o uso do sistema eles cresceram bastante mas assim são construtoras de 150 200 unidades por ano hoje que viabilizam comprar um equipamento e fazer as obras em parede de concreto e fazer as obras e fazer as obras tá parado? e fazer as obras 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 perguntando o meu slide de todos obrigado Obrigada Maurício eu vou convidar agora o meu colega Rubens Monde que foi o palestrante do curso anterior para fazer esse bate-papo agora com com você já que ele tem uma experiência na área de parede de concreto bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Rubens tudo bem tudo jóia parabéns obrigado obrigado aí por dividir com a gente a sua experiência bom tem algumas perguntas aqui para a gente para a gente fazer uma delas é bem interessante na média qual que é a vida útil de uma forma e no que se baseia isso o que é importante para isso então obviamente aí cada fabricante tem o seu projeto da forma dimensionado a uma quantidade de usos né pode-se dizer assim para se chegar a vida útil estimada de cada fabricante o ideal é o que é o correto uso da forma como eu disse o cuidado no manuseio a limpeza diária o que a gente vê muito na obra onde que as formas são danificadas é na desforma no transporte e na falta de limpeza então o importante é ter a rotina diária desformar com certo cuidado limpar a forma assim que desformar antes de passar o desmoldante e os cuidados básicos de manuseio seguindo isso as empresas que hoje estão no mercado de formas com certeza o pessoal de alumínio fala em torno de mil usos o pessoal de aço em torno de 250 300 400 usos se mantendo o bom manuseio da forma com certeza as formas atingem essa vida útil projetada de cada fabricante legal e quanto que eu preciso construir para amortizar o investimento da forma então Rubens essa é uma pergunta que a gente escuta todos os dias vou te falar da forma de alumínio que é o que a gente está mais no dia a dia existe um número meio mágico que ficou um mito no mercado em torno de 150 a 200 concretagens é feito a amortização da forma óbvio que podem ser com menos ou mais usos também depende muito do negócio de repente uma obra de um padrão mais elevado a forma vai representar menos naquele empreendimento então consegue-se uma amortização mais curta se é uma obra talvez de valor agregado muito baixo às vezes o 150 também ainda não é o suficiente mas em vias de regra a experiência mostra que de 150 a 200 concretagens seria um número adequado para a amortização da forma bacana e aí você falou bastante de forma monoportátil forma trepante a gente está vendo que está tendo uma tendência lógico pela quantidade de pavimentos subindo cada vez mais está tendo uma tendência para as formas trepantes tem uma diferenciação aí tem uma redução de mão de obra para um sistema e para o outro para o monoportátil e para o trepante sim existe uma diminuição porque no trepante a gente trabalha o que toda a montagem dos andames são são mecanizados ou seja o transporte deles e das formas também é o transporte principalmente das formas de fachada são formas transportadas por rua porém não elimina completamente as pessoas da montagem tanto do andame como das formas externas então a gente acredita pela média que em torno de uma redução de 15 a 20% do efetivo quando se trabalha com uma forma de sistema trepante ok chegou uma pergunta aqui faz sentido o aluguel de formas em qual situação a gente consegue encaixar esse mercado então o aluguel de formas ele apesar de existirem empresas que alugam formas de alumínio ainda é uma minoria a forma de alumínio ela tem uma dificuldade da locação que é a indenização pós-obra como é um material menos resistente um material de alto custo muitas vezes acaba na hora de devolver o material tendo uma relação de estresse com fornecedor e construtora por isso muitas empresas optam em não ter a locação de alumínio além do que o custo de montar um pátio para a locação de alumínio é muito alto pelo valor do produto porém existem formas de alumínio e formas de outros sistemas para aluguel eu acredito como eu falei na minha palestra se a construtora ainda nunca fez uma obra tem dúvidas sobre aderir o sistema ou não eu entendo a locação como um bom princípio de aprendizado ou até mesmo às vezes uma obra a construtora de repente faz parede concreto não tem formas disponíveis e apareceu uma obra interessante para fazer de poucas unidades eu acho que é viável também buscar a locação mesmo para testar o sistema às vezes era que ia testar o sistema numa escala menor exato aqui na nossa empresa a gente passou diversas vezes por isso construtoras que alugaram primeiramente uma forma entenderam o sistema e aí se sentiram seguras para partir para a compra você falou bastante da limpeza a limpeza é bem importante das formas qual que é o melhor processo de limpeza existe uma limpeza entre uma obra e outra quando a forma está nessa transição entre uma obra e outra existe uma limpeza mais completa ou só tem a limpeza do dia a dia é a limpeza do dia a dia é a melhor de todas o que normalmente a gente indica é a limpeza do dia a dia e depois de terminar uma quantidade X de unidades aí vai depender se o prédio é alto o prédio é baixo quando seria essa parada dá uma parada na forma com uma limpeza um pouco mais profunda feita em obra mesmo com espátula palha de aço e uma hidrolavadora e existe o caso também de formas que já mesmo com o cuidado diário acaba que não é uma limpeza profunda essa diária então o processo mais adequado no meu entender é a com a hidrolavadora de alta pressão não é essas essas vapes residenciais vamos dizer assim que não sejam profissionais existem produtos de alta pressão que são os mais adequados porque quando você faz uma limpeza seja ela química através de ácido ou uma limpeza mecânica através de lixa você acaba reduzindo um pouco a espessura da forma vai tendo um desgaste então o ideal quando necessitar uma limpeza mais profunda é buscar uma empresa que possa fazer o hidrojateamento com uma máquina de alta pressão bacana você que é o cara das formas não só aqui eu sei que a força trabalha fora do Brasil está em mais de 120 países como é que é o nosso produto aqui em relação ao restante do mundo a gente está defasado no nível tecnológico fala um pouco disso daí pelo contrário Rubens o Brasil hoje é o país mais desenvolvido no sistema de parede de concreto falando de formas e subsistemas se eu te falar dos sistemas por exemplo trepantes ainda o Brasil ainda está engatinhando um pouco falando de sistema não falando só de alumínio falando de aço tudo ainda nós não temos um desenvolvimento tão grande como alguns outros países mas o sistema de forma manoportátil não tenho dúvida que o Brasil está muito na frente inclusive na nossa empresa aqui a evolução da empresa foi baseada nas demandas do Brasil e saindo daqui do nosso mercado a gente principalmente subsistemas nós estamos anos luz na frente do que outros mercados que bom ouvir isso Maurício e assim qual a tendência que você acha tendência para o futuro da forma falando aí de um período mais mais longo você imagina como é que vai ser a forma do futuro para onde a gente está caminhando olha eu entendo que cada vez mais os sistemas que eliminem mão de obra que diminuam quantidade de mão de obra ou seja sistemas que tenham características ou muito práticas de montagem com poucos acessórios com travamentos mais simplificados ou mesmo sistemas mecanizados a tendência que a gente enxerga é essa realmente as formas vão evoluindo para uma tipologia que antigamente se fazia com 25 pessoas hoje com as evoluções atuais do mano portátil já se é possível fazer com 16 17 pessoas a tendência é isso cada vez evoluir mais seja na mano portátil ou na trepante a busca incessante por produtividade bacana tem um momento específico que a construtora tem que o que a gente vê principalmente lá atrás o pessoal pensava em se tem um aparelho de concreto ele já ia correndo comprar forma e saber quais eram as formas mas tem um momento ideal que a construtora fala assim olha agora é o momento de eu ir comprar a forma é depois do sei lá do projeto arquitetônico que ele tem uma ideia quando que é interessante para a construtora e para o fabricante entrar em contato para desenvolver a forma na obra o bacana é isso o bacana é a construtora primeiro definir qual empreendimento qual projeto dela quer fazer em concreto a partir disso ela pode trabalhar com os fabricantes de forma ou mesmo com consultores que existem no mercado para isso para adequar a tipologia que ela pretende fazer ao sistema para que seja uma tipologia eficiente e a construtora retire o melhor que o sistema pode dar e aí a definição da forma ela vai muito realmente do negócio por exemplo quantidade de unidades horizonte de reaproveitamento da forma velocidade de obras vou dar um exemplo de repente a construtora vai fazer um condomínio de casas de alto padrão talvez esse empreendimento não tenha uma necessidade de velocidade de execução tão grande ou talvez também a forma não necessita ter um acabamento superficial tão eficiente porque já está previsto nesse orçamento um acabamento de melhor qualidade ou seja mais espessura de textura de massa o revestimento realmente das paredes então essas informações são muito importantes para a construtora tomar a decisão dela se vai para a forma de alumínio vai para a forma de aço ou vai para a forma de plástico então o importante é isso definir o projeto definir o negócio e aí sim ir buscar os fornecedores e a forma que faça mais sentido para ela naquele momento bacana chegou uma pergunta para a gente aqui você mencionou RT de execução das formas e aí a questão da pessoa é se a empresa é responsável o fornecedor pela forma é responsável por essa RT é exatamente por exemplo a empresa fabricante de forma ela tem que ter uma RT do sistema de formas ou seja que os painéis e os sistemas estão dimensionados para os esforços que as formas vão ser submetidas ou seja a pressão de concreto se as amarrações dela aguentam aquela pressão qual o nível de deformação permitido daquela forma e principalmente quando a gente fala em a RT é muito voltado ao sistema de proteção coletiva que os andames que os sistemas de linha de vida eles suportem as cargas e as normas exigidas aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande que quando se fala em segurança do trabalho tem uma infinidade de normas então é bastante complicado atender todas as normas por isso que é importante entender realmente e questionar os fabricantes em relação a isso quando eu falo de RT a gente foca muito nisso na questão de segurança do trabalho sim a segurança é primordial aqui no Brasil né graças a Deus mas a gente discute bastante sobre linha de vida né que se é tão eficiente né mesmo porque às vezes nem sempre o trabalhador usa tem algum país que a linha de vida foi foi retirada do processo para colocar o porta-corpo assim um pouco maior de dois três metros você tem algum histórico disso de facilitar essa melhorar a segurança mas ao mesmo tempo tirar a linha de vida que não é uma coisa tão efetiva então é o que acontece quando a gente faz o nosso sistema trepante por exemplo a gente elimina aquela linha de vida externa que são aqueles braços independentes porque como você tem um guarda-corpo alto ter um sistema muito mais robusto ele não necessita daquela linha de vida externa porém como eu disse eu acho que é é uma briga nossa diária no bom sentido que precisaríamos ter uma norma de segurança para sistemas de andames e sistemas de segurança para a parede de concreto que o que se usa hoje são normas de andames adaptadas ao sistema então a gente acaba sempre batendo nessa questão do entendimento da regional do ministério do trabalho é um ponto ainda que realmente não tem ainda uma solução algumas regiões a gente trabalha muito bem outras com mais dificuldade mas eu acho que a falta realmente de uma norma específica de segurança do trabalho para obras em parede de concreto é o que dificulta esse desenvolvimento legal vou dar uma corridinha que agora chegou bastante pergunta é possível com a mesma forma fazer várias modelagens de projetos ou cada forma específica para aquele projeto padrão vou falar um pouquinho assim que é onde eu tenho mais experiência mas eu acredito que as outras formas também é possível a forma de alumínio ela foi muito muito utilizada no Brasil pela praticidade por tudo que eu comentei mas principalmente pela modularidade dela ou seja é possível fazer com a mesma forma uma casa ou um prédio óbvio que existe uma inteligência de projeto para que esses complementos não se tornem um fator de inviabilizar o negócio nós temos algumas diretrizes que a gente pede para as construtoras tentar manter quando a gente falar modificação de arquitetura modificação de layout normalmente não é um problema e não gera muito complemento de uma obra para outra porém quando se troca por exemplo pé direito já começa a aumentar um pouco mais os complementos se muda a espessura de parede também já vai dando mais 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 complementos o ideal é que a construtora tente padronizar os projetos dela em pé direito e espessura de parede sendo quando possível e aí a mudança de geometria ela não é uma mudança muito complicada de ser feita não tem algum tipo de forma que exclui a necessidade de desmoldante já existe essa forma que a gente não precisa usar mais o desmoldante olha de alumínio não conheço existe uma resina que é aplicada em cima do compensado que em teoria não necessitaria mais o uso de desmoldante mas particularmente eu não não conheço assim não tem um histórico longo para poder falar se é verdade ou não e tem algum estudo de um material novo para para confecção de forma olha nós mesmo já estudamos algumas vezes materiais derivados de plástico não plástico propriamente dito mas existe bastante desenvolvimento nesse nesse sentido materiais com base com princípio do plástico vamos dizer assim e aqui uma última pergunta qual é o preço estimado do módulo completo para a execução de uma tipologia de casa por exemplo tem como você dar um exemplo olha é assim é difícil que cada casa é uma arquitetura mas vamos falar assim uma casa dessas padrão minha casa minha vida de 45 50 metros com laje a gente fala aproximadamente uns 400 mil reais mais ou menos uma forma para uma casinha dessa com toda a parte de segurança completinha sim porque a parte da casa ela acaba tendo uma segurança bem mais reduzida basicamente é guarda-corpo de concretagem e o andame de concretagem também a incidência de sistema de segurança numa casa é muito menor do que num prédio por exemplo ok eu acho que é isso você quer deixar algum recado para o pessoal não da minha parte é isso eu acho que o recado é esse entendam entendam bem o negócio o que vocês esperam para depois definir a forma a gente viu isso muito no começo do sistema que a primeira empresa que as consultoras buscavam era o fabricante de forma então o ideal é amadureça o projeto existem consultores hoje no mercado especialistas existe um histórico de obras então é entender o projeto e aí uma vez o projeto definido afinar com o fornecedor escolhido porque de repente um detalhe do meu projeto que é bom para a minha forma não é bom para a forma do Rubens então é importante é definir o projeto e aí sim afunila no tipo de forma que você quer e vai discutir com os fornecedores o que é melhor para cada um ok muito obrigado Maurício parabéns valeu obrigado vocês obrigado a todos Maurício obrigado obrigado a Monge pela moderação obrigado aos participantes esse vídeo fica gravado no canal do YouTube todos pela construção então quem quiser rever ou compartilhar essa experiência que a gente teve essa manhã em parede concreto o vídeo fica lá a partir de amanhã já está disponível então agradeço a todos mais uma vez em nome dessa iniciativa todos pela construção uma iniciativa é soluções ABCP SNIC ConstruLig e SEBRAE até o próximo curso a gente continua ainda no tema parede concreto às 13h30 falando de revestimento obrigada bom dia obrigado a todos bom dia obrigado pessoal tchau tchau tchau